E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Santo Padial, canal Padial Jiu Jitsu. De cara já vou pedindo para você curtir o vídeo. O que acontece? Vocês vão vendo o vídeo, fica bom e você esquece de curtir, esquece de seguir. É importante para o canal que você curta, siga, compartilhe com os amigos. Sabe por quê? Olha o que eu estou trazendo aqui hoje. Estou fazendo o especial do Pedro Emetério e hoje eu estou aqui com o Pedrinho, filho do grande mestre Pedro Emetério, o Yuri, o neto do grande mestre e também com o Luciano, um dos maiores alunos e seguidores dessa linhagem da galera do Pedro Emetério. Lógico, o Luciano já contou aqui na parte 3 que ele hoje tem uma outra jornada, inclusive lá com o Almaitá, mas uma vez aluno, sempre aluno, né Luciano? Luciano aqui vai me ajudar com as perguntas hoje. Hoje, infelizmente, o Fábio e outros historiadores que participam do canal não estão aqui para participar, mas a gente tem perguntas dele também que eles mandaram para a gente fazer, tá bom? Então eu queria que o senhor Pedrinho se apresentasse, o Yuri também e vamos em frente já, vamos sapecar a primeira pergunta. Pedro, tudo bem? Prazer ter ele aqui no canal. Tudo bom. Eu sou filho dele, né? Eu sou o Pedro Emetério filho e realmente o meu pai foi um dos ícones, né? Do jiu-jitsu, um dos pais do jiu-jitsu, né? E inclusive eu chamo de ele, o Hélio Grace, o Carlos Grace, né? Que são os maiores, eu chamo da divina trindade do jiu-jitsu, né? Que são os três realmente que daí derivou e seguiu todo mundo na sequência, né? Então, por exemplo, naquela que você falou com o Cândido, o Cândido falava que o meu pai é uma pessoa íntegra e realmente ele foi uma pessoa fantástica, não só na luta, no jiu-jitsu em si, como na vida, né? Ele era uma pessoa realmente extremamente correta, nunca fez nada, né? Que o dos alunos a gente guarda com o maior carinho, né? Tudo que ele passou pra gente, ou técnica, ou da luta mesmo. Agora, Pedro, já vamos então direto às perguntas. O seu pai, ele foi, de fato, né? Um aluno direto do Carlos Grace e do Hélio Grace. E eu acredito que um dos primeiros, né? Como era a relação dele com os dois? O que que ele dizia em casa sobre o Carlos Grace, sobre o Hélio Grace? Eu sei, parece que ele se falava por telefone quase que diariamente, era uma loucura, né? Tá, e em relação, primeiro, ao Hélio, né? O Hélio realmente, meu pai seguia muita coisa que o Hélio falava, o Hélio também acatava muita coisa que o meu pai pedia, ou indicava, né? Então, realmente, eles tinham uma simbiose, uma relação, assim, muito estreita, né? Ao longo das décadas. Então, realmente, eles se falavam praticamente, quase que diariamente, às vezes, tomavam alguma decisão em relação à luta, regulamento, qualquer outra coisa de luta, um trocava ideia com o outro, né? E, realmente, o meu pai conheceu o Hélio desde de novo, desde que eles se conheceram. E, também, em relação ao Carlos Grace, é a mesma coisa, né? O Carlos também, os dois, né? Realmente, tiveram uma influência muito grande no meu pai e, também, eles, meu pai também acabou influenciando eles de alguma forma, né? Certo. E, com relação, assim, a técnica e ao estilo, de vida. O que que o seu pai falava em casa? Ele era um cara comunicativo em casa, ele falava muito do jiu-jitsu em casa, dos professores deles, no caso dos dois, né? O Carlos e o Hélio. Como é que era essa, o Pedro em casa? Olha, em casa, particularmente, ele não falava tanto, né? Era mais, realmente, na academia, na academia que ele fazia, realmente, essa parte, né? E a influência dele foi muito grande, assim como, né? Você sabe, ele deu aula para muita gente, até do estrangeiro, tinha o Charles, lá dos Estados Unidos, né? De lá do Texas, que vinha uma vez por ano, estudava de um a dois meses com meu pai, anualmente, né? Vinha aprender novas técnicas, tudo. E ele, realmente, ele deu aula para muita gente. O José Carlos Patti, sabe? Foi aluno dele, eu tive o prazer de conhecê-lo nos anos 70, né? Então, teve muita gente que ele influenciou. É, só fazer um adendo sobre a questão ainda do Carlos e do Hélio, que muita gente fala de que, ainda assim, era, além do contato diário por telefone com o Hélio, por décadas, muito final de semana, ele ia lá para o Rio de Janeiro, dormia na casa do Hélio Grace. Então, não era essa coisa totalmente distante, entendeu? Até, uma vez, o Hawker me falou que, já com avançada idade, via o meu vô treinando com o Hélio, lá em Teresópolis, tudo mais. Então, podemos dizer que esse contato se foi se alimentando, sabe? De modos diferentes. Então, era, morou com o Hélio Grace por quatro anos. Antes, morou com o Carlos Grace, no Ceará, nos anos 40. Depois teve esse, essa, digamos assim, vai vir, vendo o Hélio para Fortaleza e depois o meu vô para o Rio de Janeiro. E depois veio para São Paulo, ainda assim, telégrafo na época, carta, aí depois veio o telefone e, ainda assim, todo mês se via. Anos 50, 60, 70. Oi, Yuri, eu sei que você tem pesquisado bastante sobre o seu avô, né? E isso é muito bacana. Então, tem o livro da Heila, né? Ele, da Heila Grace, ela fala das cartas, né? Que o Carlos trocava com o Oscar Santa Maria, com o Hélio Grace. E o seu avô também recebia essas cartas, pelo jeito que você está falando aí, né? Que eles trocavam cartas e tal. Você tem alguma dessas cartas guardadas? Poderia falar alguma coisa sobre isso? Tenho tanto do Carlos, do Hélio, mas tem também Gastão, Jorge Grace, Valdemar Santana. Então, ele se comunicava com todo mundo. Alguns era briga nas manchetes de jornais, mas as cartas, mostrando aqui a negociação das lutas, de forma mais amigável e tudo mais. Tem uma que eu acho interessante, que é as indicações do Hélio falando sobre, por exemplo, eventuais lutas. Então, ele fala, olha, Taqueu e Anos, se quiser lutar com ele, eu autorizo. Não sei quem, também autorizo. E aí vai alguns detalhes, né? De vou para São Paulo, não sei quando. Então, eram meio que instruções que o Hélio passava para ele. Você tem posse dessas cartas? Sim. Oh, que bacana. Alguma dessas cartas menciona Jaomori, aquele mestre japonês? Acho que não. E se menciona, é o Hélio falando alguma coisa sobre que ele lutou, alguma coisa assim, mas acho que o contato do meu... Acho que meu avô não teve nenhum contato assim com Jaomori. Tá. E sobre o Kimura? Alguma? Você lê alguma que fala sobre o Kimura? Sim. Olha, carta não, mas o meu pai dizia que realmente o Kimura era muito forte, muito técnico. Então, ele realmente ganhava do Kimura, né? Porque acabava superando ele tecnicamente, porque fisicamente, segundo meu pai, ele era muito mais alto e pode. Tanto é que eu acho que na... Não sei se foi a primeira ou segunda visita do Kimura, ele veio para São Paulo treinar. E aí acabou acho que na academia do Gastão Grace e tal, e meu avô treinou com ele. E ninguém finalizou ninguém. E ficou uma situação assim, meio que... Não lute de novo, porque ainda vai vir uma luta mais importante que o Kimura ele vai fazer, sabe? Então, seria... Seria estranho se ele vencesse o Kimura. Vamos lá. Isso é interessante. O seu avô, pelo que eu sei, nunca perdeu uma luta, né? Isso. Agora, essa luta do Kimura, então, houve uma luta entre Pedro Ementério e Kimura na academia e ninguém ganhou. E ninguém ganhou. Isso eu já vi em gravação o meu avô testemunhando isso, falando desse episódio. Que bacana, cara. E o que você pode dizer sobre essa luta, esse treino em si? Como é que foi? O que ele falava? Conta mais detalhes, por favor, se você tiver. Puxa, eu não sei se tem qualquer coisa mais relevante. Eu imagino que foi tudo no chão, dentro do, digamos assim, do domínio do meu avô, né? Em relação ao judoca. Mas... É, eu não sei falar tecnicamente o que aconteceu, porque o meu avô, ele era muito humilde, no sentido de... Pra ele era uma banalidade, sabe? Então, se... Por exemplo, uma vez teve uma entrevista com ele sobre o livro lançado do Carlos Grace, e o jornais só conseguiam arrancar dele assim. O Carlos era um cara bacana. Foi tudo o que ele falou sobre o Carlos Grace. Então, é difícil tirar detalhes dele. Entendi. É, hoje, pro pessoal que quer buscar, né? Se registra o histórico, tem uma grande importância. Como foi, como não foi. Pra ele, é claro. Lutei. O cara não me ganhou. Mais ou menos isso. 1943, ele era militar também, igual o irmão dele, Francisco. Só que ele só chegou a pução de cabo. Lembrando que ele era militar na época da Segunda Guerra. E foi na época que o Carlos foi pra lá. Foi morar no Ceará. Aliás, a casa que o Carlos Grace morava em Fortaleza, ele comprou da família Gentil, cujo filho do... Era um banqueiro muito rico que tinha lá. E o filho dele era o Fernando Gentil, que foi um amigo muito próximo do meu avô. Assim, pra vida inteira. Veio pra São Paulo. Foi um dos maiores oncologistas do Brasil. Trabalhei em Nova Iorque. Lá ele cuidou do Vila Lobos. Então, era... Foi uma pressão muito importante ali dentro da instalação do Carlos em Fortaleza. Essa família. E também muito próxima à família do meu avô. Já vi versão que diz que meu avô leu no jornal. E já vi que um amigo dele, do Praia Clube, chamou ele pro curso do Carlos. Aí, 77 candidatos. O Carlos falou, bom, é muito mais gente do que eu tenho capacidade de ensinar. Aí, fez um teste de qualificação pra quem poderia fazer esse curso. É muito pessoal com ele, né? E dos 77, só seis passaram. Dos seis, só dois quiseram fazer. Que eram o Luciano Porto e Pedro Emeteri. E o Carlos tinha uma casa na Serra, do Ceará. Os dois começaram a treinar com o Carlos. Com o tempo, o Luciano Porto voltou pra Fortaleza e ficou seis meses Pedro Emeteri e Carlos Grace tendo aula. Duas vezes por dia. Carlos Grace voltou, voltaram pra Fortaleza pra fazer uma espécie de, dar satisfações, prestar satisfação do treinamento. Olha, publicamente eles fizeram demonstrações públicas falando, olha o que que eu fiz com o Emeteri, sabe? Tipo, o que que ele se tornou em seis meses. E nisso, meio que meus bisavós não entendiam direito o esporte novo e tudo mais, queria que ele fosse arranjar outro emprego. E o Carlos falou, não, esse cara tem potencial. E ele tava dando aula na polícia de Fortaleza. Ele falou, não, o Pedro Emeteri vai ser meu assistente, dou metade do salário e não se fala de outra coisa. Ele só vai focar no jiu-jitsu. Então, é interessante que, comparado com os outros lutadores, o Pedro Emeteri foi alguém que precisou passar por um teste pra ter aula com os Grace. E, quando acabou tudo, o Carlos Grace pediu pra ele ficar, sabe? Então, é, isso torna mais especial. Vocês falam, puxa, o Carlos Grace, sabe, não foi um treinamento qualquer. Ele falou, não, você não vai parar de treinar. Tá. Eu entendo bem o que você tá falando, né? Ele passou por um vestibular ali, né? Sim, sim. Algo que ninguém acontece. Você pode entrar na academia e falar, eu quero me inscrever e treinar. Ali não, foi diferente. E até esse momento, não tinha instrutores além dos Grace na família, na Academia Grace do Rio de Janeiro. Mais ou menos em 48, o Carlos ainda morava no Rio, no Ceará, desculpa. E o Hélio foi pra Fortaleza. E aí, meu avô começou a ter aula com os dois. E também, eu não posso precisar, mas eu acredito que é o único diploma assinado pelos dois. Que tá lá, Carlos Grace e Hélio Grace, concedendo a faixa preta pro Pedro Emeteri em 1948. Onde tá esse diploma, Yuri? Se perdeu. Você acredita? Mas esse foi mais uma questão de... Tem. Foi mais uma questão da qualidade do material. Já tava se decompondo, assim. Acho que umidade, alguma coisa assim. Mas ficou uma foto, né? Ficou. E uma filmagem. Sim. E... Como eu posso dizer... É que depois existe tantas vindas e vindas do meu avô pro Rio de Janeiro e dos Grace's pra Fortaleza, que a gente pode dizer, assim, que... 48, 49, ele ficou nesse eixo. Fortaleza, Rio de Janeiro. Aí, se eu não me engano, em 52, ele se mudou pro Rio de Janeiro de vez. Morou quatro anos na casa do Helio Grace. O Paulo Emeterio assumiu a academia lá no Fortaleza e parece que ela não vingou muito, não durou muito mais. O Chico tinha uma vida itinerante por causa do exército. Que é aí que foi a introdução no Rio Grande do Norte. Depois de... Aí foi o tempo de ouro dos anos 50 dele no Rio de Janeiro, próximo da Academia Grace, com Armando Vritte e João Alberto Barreto também. E aí faz-se a Academia Grace em São Paulo. O Gastão Grace Jr. Cria na... Você sabe, Luciano, onde que era o endereço? Acho que era na Consolação. É a cidade de Jardins, né? Parece que era lá. Eu acho que teve uma antes. Acho que teve uma antes. E aí... Tem tecido no centro. Sim. E aí... Pode-se pensar assim. Antes já tinha o Jorge Grace no estado de São Paulo, no interior. Mas com aquela coisa assim, aquele selo de qualidade L e Carlos Grace endossando, só em 56, quando teve essa Academia Gastão Grace, que chamou meu vô como instrutor. Eu não sei se foi em 56 ou se foi um pouco antes. Depois de um tempo, meu vô, acho que se aborreceu por divisão de trabalho e salário, alguma coisa. Ele falou, não quero mais, vou voltar para Fortaleza. Dez alunos da Academia Grace de São Paulo se uniram e falaram, não, Pedro, a gente quer ter aula com você. E esses dez alunos meio que fizeram uma vaquinha entre eles e falaram, o que você precisa aí para fazer a sua academia? E aí, equipamento, material, imóvel e tal, foi tudo com essa vaquinha. Esses dez alunos foram para a Academia Pedro Ementério, na 7 de abril, e receberam uma homenagem lá de fundadores. E essa academia ficou até, acho que, em 1959. Você falou em 64? Então, a palavra do filho conta mais do que a matéria. E depois foi para a 9 de julho. E aí, a história que a gente já sabe. Essa academia, essa história, eu sabia desses dez alunos que ajudaram a comprar o imóvel, é isso também, né? Não sei se chegou a comprar, mas ajudou a viabilizar ali a academia. Não foi a da 9 de julho, então. Não. Não foi a da 9 de julho. Foi a da 7 de abril. Inclusive, na 7 de abril, começou o Maurício Rubi. Maurício Rubi, né? Sim. Maurício Rubi. Que hoje é o único, isso, o único faixa vermelha da Grace Barra. Perfeito, representa a Grace Barra hoje. Sandro, primeiramente, é um prazer aqui estar no seu canal. Falar com o Pedrinho também, fazia tempo que a gente não se via. A última vez, acho que estivemos na casa dele, até foi uma grande honra para mim estar com o Róion lá. Eu estou falando por todos lá da academia, pelo Fabão, pelo Tarzan, pelo Carlinhos, pelo Marcão, por todos ali que passaram pela academia. Falar do mestre Pedro Metelli é muito difícil, né? São tantas coisas ali, mas eu acho que muitas pessoas não sabem de muitas histórias, né? Até eu ia pedir até para o Pedrinho contar uma história, um fato, do Roberto Carlos com o mestre Pedro Metelli. Seria interessante. Uma outra pergunta também, Pedrinho, que eu queria saber, é se você frequentou a academia do Gastão Grace, logo no início, antes do mestre montar a academia dele. Você conheceu, teve bastante contato com o Gastão Grace. E essa história do Roberto Carlos também é muito interessante. Quando a gente esteve na sua casa lá com o Róion, o Róion também acabou contando. Mas eu acho que vindo de você fica mais interessante. É isso aí que eu gostaria de saber. Eu posso falar assim, em relação ao Gerê, ao Gastão, eu nunca tive contato assim, nem cheguei a conhecê-lo, infelizmente. Mas em relação ao Roberto Carlos, foi assim, acho que foi em 67, mais ou menos, 67, 8. A minha avó, ela morava ali perto, ali da câmera, na abolição, né? E ela foi atropelada perto da câmera. E aí não chegou a ser fatal, lógico, mas chegou a se machucar, não sei se quebrou alguma coisa. E juntou uma pequena multidão e ia passando um carro, né? Um carro parou para ver o que era. E quem saiu do carro? Roberto Carlos, no auge da jovem guarda, né? Quer dizer, ele estava no auge. Todo mundo sabia que era Roberto Carlos, no braço inteiro. E ele falou, o que aconteceu com essa senhora? Ah, foi atropelada e tal, ou seja, ele falou, não, não, precisamos socorrê-la, vamos ajudá-la. E juntou, né? Todo mundo, aquela euforia, tudo. Aí ele levou, se eu não me engano, acho que meu pai contou também, foi para a Beneficiência Portuguesa. E lá foi examinado, tudo. Aí o meu pai disse que ia dar um curso para o Roberto, né? Tudo, mas aí o Roberto, lógico, declinou. Mas essa história eu guardo com o maior carinho. Quem sabe um dia eu fale para o Roberto Carlos sobre esse episódio. Inclusive, saiu no jornal, né? Saiu. Saiu, saiu. É, saiu no jornal. Lembro que o Pedro deu uma xerox para mim. Isso aí foi uma história muito bacana. Foi, foi. Foi contada por ele, né? Agora, Pedro, você, qual foi a tua relação no jiu-jitsu com o seu pai? Quando é que você teve o primeiro contato com os treinos? Como é que era o seu pai dando aula para o próprio filho? Fala um pouco sobre isso. É, ele era muito exigente, né? Assim, no sentido de que você fizesse uma técnica apurada, exata, precisa, certinha, né? Então, ele realmente, ele puxava, ele cobrava, né? Ele não dava mole, ele não dava, né? Assim, não facilitava para o meu lado. Mas eu tinha o maior carinho por ele, porque realmente eu aprendi muita coisa. Muita coisa eu ainda sei, ainda aguardo, ainda lembro. Apesar de estar há um bom tempo sem fazer, mas eu não esqueci de tudo, não. Eu ainda tenho uma base, né? Como o próprio Cano falou, né? Da questão da base. A base, realmente, meu pai, ele pegava nessa parte de você ser técnico, assim, fazer força, né? Então, era o principal do que ele usava, né? Agora, uma pergunta no âmbito físico, né? Ele era conhecido como uma pessoa muito flexível, né? E existem fotos dele com demonstrações de flexibilidade, assim, fora do comum. Isso é uma característica da família? Todos são flexíveis a si? Ou é algo que ele desenvolveu? Eu acho que sim. Eu acho que passou um pouco geneticamente, pra falar a verdade. É, na verdade, passou um pouco, assim, pra cada um. Mas é lógico que ele era único, né? A flexibilidade. Pra você ter uma ideia, eu lembro que eu vi várias vezes o meu pai no tatame. Ele deitava e com as pernas dava a volta, né? No corpo, assim, com uma maior agilidade. Ou então, ele punha as mãos na frente, né? Assim, as mãos aqui. E passava a perna e virava todo o braço, né? Sem tirar as mãos, né? Em volta do corpo, né? Então, era uma coisa, assim, que você não acreditava, né? Ele era realmente a pessoa... Nessa parte, ela era fantástica, né? Inclusive, com essas menções aí que vocês gravaram de pôr rótulo no lugar, de pôr o cotovelo, o ombro, todo, ele punha, assim, brincando. Eu não fazia esforço, né? Sem a menor dificuldade pra arrumar a pessoa toda quebrada. E lembrando que aquele... Diferente dos outros mestres e alunos da Academia Gracie, ele teve que passar por um teste pra começar a treinar com o Carlos. E os testes eram de flexibilidade e agilidade. Eram 77 candidatos. E só seis passaram, se não me engano, e só dois fizeram... Começaram a fazer o curso e um desistiu. E o outro sobrou, era o meu rumo. É, e teve um episódio que o meu pai contou, assim, quando ele tava no Rio já, acho que um ano ou dois, um tempinho lá no Rio já, com o Hélio, na Academia do Hélio, que passou um... Acho que um coronel da polícia lá do Rio da época, né? Conheceu o Hélio, o Carlos, meu pai. Ele falou, olha, o Hélio, esse cava da peça aí, esse arense aí do pedimentério, se você ensiná-lo e lapidá-lo aí direitinho, ele vai ser, se não for o maior, vai ser um dos maiores campeões aí do Brasil ou até do mundo. E na época, meu pai ficou todo contente, né? Segundo ele me contou, né? Agora, o Yuri e o Pedrinho, sobre o Jorge Grace, o que o seu pai falava sobre ele? Qual era a relação entre os dois? Pode falar alguma coisa? É, pra mim, pelo menos, assim, ele, do Jorge, realmente, eu nunca conversei muito com ele em relação ao Jorge, eu nem conhecia também o Jorge. É, tudo que eu sei, basicamente, de jornal, tem uma carta mistosa deles, mas eu acho que já é depois da luta do Guanair, o Vial, não sei direito, mas também não sei muito da relação deles, não. Porque você falou que tinha uma carta também do Jorge, né? Sim, sim, sim. Eu acho que foi uma vez que o Jorge passou em Fortaleza e desafiou o meu avô. Entendi. É, tem as lutas, né? E, inclusive, houve essa luta e o seu avô ganhou dele, né? Do Jorge, né? Sim, sim. Eu acho que aquilo que meio que saiu na imprensa na época, né? Que foi depois de 26 minutos, um estrangulamento na montada. E que o Jorge falou até o fim que não foi por isso que ele bateu. E foi um timing ruim. Ele bateu na hora que o meu avô encaixou, né? Mas era porque estava cansado, estava despreparado, mas não foi o estrangulamento que ele bateu. Eu digo mais pelo fato também, poxa, dele ter lutado contra um Gracie, irmão do mestre dele, né? Se havia algum relato disso, poxa, tive que lutar, não queria lutar. Ou o Luciano quer falar, né? Então, eu ouvi... O mestre contava as histórias lá na academia pra gente, o Pedrinho sabe disso e tal. Então, o mestre Pedro de Mertel, ele ficou numa situação ruim, né? Igual você falou dos Gracie, né? São todos irmãos, né? Acontece que o Pedro estava em Fortaleza e o Jorge foi passar por lá. E lançou desafios em várias academias, inclusive desafiando o mestre Pedro de Mertel. Então, ele não tinha como... Tanto é que ele contou que ele ligou pro Hélio Gracie, né? Falando, né? Olha, seu irmão tá aqui e tá desafiando todo mundo, as academias e meus alunos tão me pressionando aqui. O que que eu faço, né? E aí, o Hélio Gracie deu o aval. Falou, não, se ele tá desafiando todo mundo, você pode lutar. É isso que ele contava, mais ou menos, sabe? Então, na verdade, o Jorge passou por lá desafiando o Pedro. Tava lá dele, na época, né? E aí, ele contou isso pro Hélio. Falou, olha, o senhor monta por aqui e tá desafiando todo mundo. E meus alunos tão me pressionando. A imprensa também, eu não sei o que eu faço. Se não tiver jeito, então vamos lutar. E aí, a luta não teve jeito. Aconteceu. Então, na verdade, o Hélio e o Carlos deram o aval. É, eu não volto. Procegue isso, Hélio? Sim, e até uma das manchetes foi Vitória da Academia Gracie. Aí, no texto, ele fala você pode ter se surpreendido com a manchete, mas quem realmente representou a Academia Gracie foi Pedro Emetelio. Isso. E, inclusive, o Jorge até faz a proposta de valores, né? Ele dá bolsa, faz toda a distribuição da promoção da luta. Ele acaba falando tudo sobre isso daí. Então, o Pedro ficou quietinho. Ele simplesmente lutou. O Hélio falou. Se tiver que lutar, vai lutar. E uma coisa que... Legal. Posso falar? É uma coisa que fala-se menos é que o Jorge depois mandou o melhor aluno dele de revanche pra vencer no nome dele, né? Que aí depende que tem grafia de jornal falando do Guanair Vidal e tem alguns falando do Guanair Vial. Mas, enfim, esse Guanair foi o melhor aluno. Chegou a treinar na Academia Gracie lá do Rio de Janeiro com o Hélio. Depois começou a treinar com o Jorge. E o Jorge falou. Ó, vou dar meu melhor aluno aí pra honrar meu nome e vencer o Pedro Emetelio. Aí foi em São Paulo. O Hélio Gracie desceu do Rio sete horas de viagem numa estrada ruim, né? Que era na época, anos 50. Meu avô venceu em 33 segundos. Aí os jornais falaram, perguntaram pro Hélio, né? Se valeu a pena sete horas de viagem. Aí ele falou que valeu a pena é ver 33 segundos de pura técnica. E ainda depois, anos depois, o Guanair falou, um tempo depois, na verdade, eles falaram, ah, foi um golpe de sorte. E aí meu avô falou, ah, não, você tem que treinar muito pra lutar comigo de novo, né? Por que que eu vou treinar? Eu vou lutar com você de novo? Por que que o público vai querer ver nisso, né? Essa desigualdade de técnica. E aí meu avô até propôs, assim, falaram, então tá bom, mas eu vou lutar com o braço amarrado dessa vez. Se eu não me engano, a Federação de Pugilismo achou meio escandaloso isso, sabe? Era meio espetáculo demais, esporte de menos, aí teve uma proibição, alguma coisa assim. Depois se acertou que rolava lutar contra o Guanair com o braço amarrado. Meu avô machucou a perna, num treino, e aí falaram, ah, é mentira, ele tá fazendo isso pra desistir. E meu avô foi na redação do jornal falando, eu vou lutar com o braço amarrado com a perna quebrada. E aí, sim, cancelaram isso, porque falaram, olha, ia ser uma desmoralização se o Guanair perder pra um cara ficar com o braço amarrado e com a perna quebrada. Então, não vamos fazer essa luta, não. Uma coisa bacana que eu tava até conversando com o Marcos Zangotti, outro dia que foi professor da academia, a afinidade dele com o Rickson Grace. Porque o Pedro Hermetério, pra quem não sabe, foi o escudeiro da academia Grace no início do século, logo quando os Grace, os irmãos dos Grace, começaram essa grande arte. Então, se você for estudar a história do Pedro, ele foi um dos lutadores de jiu-jitsu do Brasil que nunca perdeu uma luta. Ele nunca perdeu uma luta. Assim como o Rickson. Qual luta que o Rickson perdeu? Qual luta que o Pedro Hermetério perdeu? Ele nunca perdeu uma luta. Toda a carreira dele. É uma coisa que muitas pessoas desconhecem. Ele enfrentou Valdemar Santana, ele lutou com Kimura, na academia Portas Fechadas. Mas ele nunca perdeu. É uma coisa muito interessante isso daí de um lutador. Então, ele se iguala muito ao Rickson. Qual luta que o Rickson perdeu? Então, é um pedaço da história que o pessoal não sabe disso. É um currículo muito forte. Você falou a identificação com o outro. Tem um amigo meu, historiador, o Lodo, que ele fala assim, quando um Highlander olha no olho do outro, eles logo se identificam. Então, realmente, ela pode ter essa identificação mesmo daquele peso de ser o frontman, de ter que estar sempre na linha de frente quando um desafio aparece. Então, o Rickson, como representou isso por décadas, assim como o Pedro, certo? Um, quando se cruzava com o outro, falava, poxa, eu sei como é difícil isso, que não é fácil. E tem aquela história do seminário que o Rickson deu em São Paulo. Não foi isso? Foi no Círculo Militar. Eu soube que em 95, soube não, em 95, o Rickson deu um seminário no Círculo Militar. Em 1995. E o Pedro esteve lá e participou, trocaram conhecimento. E o Rickson sempre respeitou o Pedro, o Pedro viu crescer, carregou todos no colo. Você ia falar, né? Desculpe. É, o Pedrinho. Eu queria comentar duas coisas, aproveitando aí a deixa. Uma em relação ao Rickson, não sei se foi isso que o Luciano comentou do Círculo Militar, que o meu pai tinha andado com ele, que o meu pai comentou comigo, eu acho que foi até uma época posterior, porque foi anos depois, ele comentando que lutou com o Rickson, o Rickson foi passar a guarda dele, né? Tentou, de todas as formas, passar, possível e imaginava, não passou. Aí ele falou, olha, em todas as minhas 500, 600 lutas aí, só duas pessoas eu não consigo passar a guarda. Hélio Grace e Pedro Metério. Os outros, eu passo todo mundo. E a outra coisa que eu queria comentar, só aproveitando um pouco, é que assim, meu pai teve vários assistentes que eu conhecia, conhecia o Silvio, conhecia o Ari, que era a Araldi, Pedro e Schoenfeld, não sei nem como é que ele está hoje. E um deles também foi o Ishiaki Shi, que veio do Japão, era um professor lá no Japão, veio aqui para São Paulo, estabeleceu, se não me engano, na liberdade. E ele, o meu pai, ou preparou, tecnicamente, para a Olimpíada de 72 Munique, se não me engano. Aí ele foi e ganhou a medalha de bronze. E o meu pai, que foi o preparador técnico dele. Inclusive, tem jornal, né, Pedro? Tem jornal disso aí. Sim, sim, sim. Depois ele voltou a treinar as filhas dele para a Olimpíada. Eu acho que é Vani e Tango, as duas. Para as Olimpíadas de Sidney. Relatos sobre o Carson Grace e o Hollis Grace. O Pedro falava sobre os dois. O que vocês podem falar? Obviamente, conheceu o Hollis desde bebê. Então, viu ali os primeiros rolos dele, do Hollis, do Rickson. Agora, o Carlson, eu sei que ele teve uma amizade muito mais próxima. E me parece que ali pelos anos 70, 80, existia meio que um intercâmbio da academia deles. Como se fosse um equivalente paulista e um equivalente carioca. Até que foi naquela ocasião que teve, que eu acho que até o Otávio de Almeida falou numa entrevista com vocês do campeonato em São Paulo, que meu avô trouxe um monte de carioca e tudo mais, que o Sérgio Malandro, ele treinava meio que equivalente com o Carlson lá no Rio, mas quando vinha para São Paulo era com o Pedro Mitério, sabe? E voltando um pouco mais atrás, tem a questão da luta que eles fizeram, né? Em 1950. Que no livro do Carlos Grace disse que meu avô perdeu para ele no final. Mas, na verdade, foram alguns rounds. e no último deu empatado, estava tudo empatado, pensou-se em fazer mais um e meu avô falou não, em respeito à família Grace, eu não preciso desse título e tal, e deu a vitória por caos. É uma foto até famosa dos dois lutando com o braço amarrado, assim. Entendi. É, ali a briga era boa, hein? Sim, e lembrando que, vamos ver, o Hélio nasceu em 1913, meu avô nasceu em 1923, o Carlson nasceu em 1933, então era literalmente 10 anos um do outro. Então, tinha essa coisa, o sucessor do Hélio, né? Quem seria ele? Entendi. Viu, Padial? Em 98, eu fui assistir o Mundial de Jiu-Jitsu quando era na Barra da Tijuca, sabe? E eu consegui, não sei, com uma filmadora, e dessa filmadora eu acabei filmando algumas coisas na academia do mestre Pedro e tal, e lá eu encontrei com o Carlson Grace, e aí ele tava passando, assim, eu dei uma parada com ele, falei, oi mestre, tudo bem? Ele, tudo bem, naquela correia, Tava correndo assim, afobado, daí eu peguei e falei, poxa, eu sou lá de São Paulo, da escola do mestre Pedro e Metério. Nossa, a hora que eu falei que eu era da escola do Pedro e Metério, ele parou assim, falou, não, você é da escola dele? Falei, puxa vida, como que ele tá, que saudade. Inclusive, eu tenho uma gravação, né? Falei, poxa, então manda esse recado aí pra ele ao vivo aqui. E aí eu tenho essa gravação, sabe? Ele falando, Pedro, que saudade de você, quando você vem pra São Paulo, quer dizer, ele tinha um grande respeito, eles tinham uma grande amizade, quando eu cheguei na academia e mostrei pro mestre, né? Ele ficou sobrecontente, né? E aí, como que ele tá? Enfim, eles tinham um grande do Carlos e do Hélio. Eu acho que pra chegar ali e passar, tinham que passar naquela época pelos dois, e os dois eram pedreiros, né? É muito interessante isso daí. É, foi criado junto ali na academia, é um prazer, assim, praticamente irmãos, né? Essa deve ser a verdade, né? Agora me fala uma coisa, Pedro, Pedrinho, e os irmãos do mestre Pedro Metério? Porque eles fizeram muito sucesso lá no norte e nordeste, deixaram muitos alunos, né? Inclusive, eu tenho diversas entrevistas aqui no canal que relatam, ó, fui aluno do Capitão Castro e tal. Até queria que falasse isso, né? Porque, na verdade, o sobrenome da família é Castro, não é? Sim, sim, Sandro. É, na verdade, o Capitão Castro era o meu tio Francisco, né? E, eu não sei, inclusive, se ele tinha, no nome Emeterio, mas como conheci ele, não tinha o nome Emeterio, mas conheciam ele como Francisco Emeterio. Ele era, ele foi militar da Academia das Agulhas Negras. Aí, chegou, acho que a Capitão, não sei, e ficou um tempo afastado, depois voltou, né? Com a patente superior e ele voltou com meu pai. Eu tive contato com ele pouquíssimas vezes, mas cheguei a vê-lo, né? Mas há muitos anos atrás, eu era bem mais jovem. Teve outro tio meu, tio Paulo, lá de Fortaleza também, que parece que chegou a ajudar meu pai, mas acho que uns anos 50, não sei, antes que meu pai veio pra cá, e tal. E, em relação aos outros irmãos, não. Eu só sei que esses dois, pelo que meu pai contava, eram que tinham mais contato com ele na luta, né? É, me parece que o Paulo tocou a academia em Fortaleza quando os grises chamaram meu avô pra ir pro Rio, pra vir pra São Paulo, mas não durou muito tempo. Agora, eles, os irmãos, foram alunos do Pedro ou foram alunos também do mestre Hélio e Carlos? Parece que tudo foi ensinado pelo meu avô. Então, seu avô foi o professor deles todos? Sim, sim, sim. E do Erundino também. Qual era o nome de todos eles, os irmãos, que treinaram com o seu avô? Você lembra? Era Paulo Maria de Castro e o Francisco Antônio de Castro. Entendi. Eles eram bem mais novos. Qual que era a idade deles, ô Pedrinho? Você sabe? Olha, eu não sei a idade, mas realmente o meu pai, eu acho que era o que tinha uma idade, ele era superior a todos, mas não sei, eu acho que talvez o meu tio Francisco seja uns 10 anos, mais novo, mais ou menos. Eu não sei exatamente a idade dele hoje, mas ele era mais novo que meu pai, ou o Paulo também na época ele viria a cena. E vocês hoje moram em São Paulo? Sim. Sim. A academia do Pedro Emeter em São Paulo, ela existiu de que ano até que ano? Quando é que... ela existiu assim, a princípio, o meu pai, a primeira academia estabelecida foi na 7 de abril, esquina com a Praça da República, onde tinha um hotel, depois virou posteriormente, inclusive, o hotel Samambaia, que nem existe mais. Aí era no 12º andar da academia, né? Então, ficou lá uns 3, 4 anos. no final de 64, o meu pai, na época, outubro, novembro, ele se estabeleceu ao nome de Júlio e ficou até a época que ele faleceu, né? O seu pai, como é que foi os últimos anos dele? Ele parece que ele ficou doente, né? Porque ele tinha uma saúde muito boa, né? O que aconteceu de fato? Sim, ele tinha uma saúde de ferro. Para você ter uma ideia, meu pai raramente ficava gripado, doente, qualquer coisa. E ele, ele realmente foi um vazamento que teve lá num chuveiro, né? Um encanamento antigo de ferro, que a academia já era antiga. E ele trocou, aí o rapaz lá falou que tinha uma forma ampla, total, aí ele acabou realmente aspirando, né? O pó lá e deu uma bactéria, uma coisa no coração. Quantos anos ele tinha? 86. Quando ele faleceu, né? Pela saúde que ele tinha, ele ia muito longe ainda, né? Ah, ia bater os 100 anos tranquilo, ele tinha uma saúde de ferro. Ah, sim, né? Aí, quando meu pai tinha 80 anos, ele, eu não sei se alguém sabe dessa história, mas ele me contou que ele um dia saiu da academia, estava a academia indo lá para o apartamento dele, e ele foi atravessar logo de julho à noite. E veio um carro que estava uns 100, 120 por hora, ele pegou ele em cheio, atropelou meu pai, né? Aí, eu perguntei como é que ele escapou, ele explicou que ele fez o corpo todo mole, ficou como um boneco, né? Ele disse que se endurecesse ia quebrar tudo. Aí, bateu, aí o óculos rolou longe, as coisas tudo, aí foram, foram, da assistência do meu pai, mas ele nem chegou a ser hospitalizado, nem internado, né? Ficou com pequenas coriações, e depois, e depois fez o exame e o médico falou, olha, você não quebrou um mocinho, né? Eu acho que ele já com 80 anos, quer dizer, uma coisa incrível, né? E ele me falou que foi porque ele usou toda a técnica de ficar como um boneco, né? Todo mole. Que coisa incrível, né? Um cara iluminado. E com relação à alimentação, como é que ele era? Ah, ele era, assim, ele tinha uma alimentação bem balanceada, né? Não tinha muita gordura, não tinha, mas ele variava muito, né? Gostava muito de frutas, então ele tinha uma variação, uma alimentação bem balanceada, diferenciada, mas não comia nada carregado, pesado, gorduroso. Eu acho que foi muito influenciado pela dieta Grace, embora não fosse ela estritamente, sabe? Tinha muito alimento que ele comia, que você vê, assim, que é, gira em torno daquilo que eles falam de muito suco de melancia, com melão, é tâmara, essas coisas. É, parece que o negócio da suco de melancia, ele gostava muito, né? Até eu vi uma, uma entrevista, a qual parece que ele relata que fazia uma melancia inteira à noite, antes de dormir. É fato. E aí o Hélio Grace falava, depende do tamanho da melancia. É, acho que você viu a mesma entrevista, né, com o Valdomiro Pérez Júnior, na entrevista do Hélio Grace, né? E aí ele falava assim, olha, o mestre Pedro fala que come uma melancia inteira antes de dormir. Viu, Sandro, nós falando da academia, desde quando a academia, né? Parece que o Pedrinho falou que desde 64, na Avenida 9 de Julho, né? É. Eu acho que é isso daí, mas é uma das, eu acho que foi uma das únicas academias, sabe, que praticamente ensinava o programa do Grace Jiu-Jitsu, que mais tarde se transformou em Grace Jiu-Jitsu, né? Mas na época era o Jiu-Jitsu brasileiro, de Carlos e Hélio Grace, né? Até o final da passagem do mestre por aqui, as aulas eram todas individuais, né? O Pedrinho pode falar isso daí, ele passava o programa completo de defesa pessoal para o aluno em pé, depois a luta no chão, existia um sistema onde ele ia ensinando um por um, né? Porque cada um é de um jeito, então é interessante ali, porque não era uma aula em grupo como é feito hoje, né? É uma aula totalmente trabalhar o aluno, a fraqueza do aluno, as virtudes do aluno, e assim ele ia, gradativamente, ele ia colocando técnicas novas, o aluno tem uma visão completa de um combate. Eu acho que foi uma das únicas das academias ali que realmente ensinava hoje que todo mundo fala que é a defesa pessoal. Hoje se vê muito, muitos professores hoje falando sobre a defesa pessoal, da importância, e o Pedro, ele seguiu, a escola do Pedro seguiu essa linhagem aí. Todo mundo que treinou lá aprendeu esse programa aí. Acredito que o Pedrinho deve ter feito muito também, essa visão de como saber lutar, se defender, para dar autoconfiança. Ele passava uma filosofia em cima disso tudo. O Pedrinho, acho que pode falar melhor que eu aí que deve ter aprendido muito também. Sim, eu aprendi muita coisa nesse sentido, da parte técnica, né? E realmente, meu pai sempre passava muito detalhe, muito, né? Muito cuidado, muita coisa. Então, realmente, você pegava, aprendia, assimilava, e ele batia, repetia, repetia, até você realmente entender como é que era a técnica, né? Porque ele falava que a técnica superava a força, né? Então, quanto mais técnico você fosse, mais, menos você gastaria energia, né? então, um lutador de 50 quilos, por ele estar com um cara de 130 e ganhar desse cara sem se esforçar muito, né? Fazer muita força, única e exclusivamente com a técnica apurada. Aí, com o treino e a técnica, a pessoa superava todo mundo. uma coisa que você não vê hoje nem em uma academia, e tinha na academia do Pedro, né? É um pedaço de pau, um punhal, né? E uma arma, né? Você não vê hoje em academia. Então, você tinha que passar primeiro por essas defesas, né? Depois dos agarrões, dos ataques frontais, para depois ir para o chão. Então, eu fui lá na academia do Pedro que eu falei, caramba, rapaz, um punhal, tem que saber se defender do punhal. Depois, tinha um porrete de madeira, né? Você tinha que aprender. Depois tinha uma arma dele lá. Isso ficava lá no cantinho, Uma coisa que hoje não existe mais, não tem mais na academia nenhuma. Então, ele foi um mestre que seguiu o sistema, né? Aperfeiçoou do jeito dele, melhorou do jeito dele no passar dos anos, mas seguiu a linhagem ali até o final, né? Dando essas aulas dessa maneira. Que hoje estamos tentando resgatar de volta, que é muito importante, né? O Yuri, você tem... O que você tem do seu avô? Tem faixa aí guardada, tem o kimono? Nossa, tem muita coisa. Mas eu considero que é um arquivo incompleto, porque as joias do arquivo dele eram dois livros bem grandes de recorte, que tudo que vinha dele, do Hélio Grace, do Carlson, ele ia recortando o jornal e colando. Nesse fechamento da academia e tudo mais, se perdeu. E é, assim, uma raridade que todo mundo falava disso, os outros, o que viram mestres, tudo mais. Mas, ainda assim, sobrou muita coisa. Alguns reportes, tem muita coisa relacionada a outros mestres, assim, seja uma cartinha, um telegrama, um lobo da primeira academia do Francisco Mansur, uma do Carlson. Tem muita curiosidade, assim, de jiu-jitsu aqui. Legal. Vamos aproveitar aqui a entrevista para perguntar, né, se alguém viu esse livro com os recortes que o mestre guardava. De repente, um ex-aluno possa ter ficado aí que traga aí para a família, né? Um grande acervo, né? Era um acervo aquilo ali. A história do jiu-jitsu brasileiro estava ali. Eles tinham cuidado de guardar tudo. Poucos ali, ele chamava na sala ao lado ali, aí ele tirava um xerox e dava. Você pegou alguma coisa lá, Yuri? Ah, eu peguei aqui só para... Você tinha falado? Que ainda temos aqui. Tá, um pouquinho mais para trás, por favor. Um pouquinho mais para trás. Entendi. Você emoldurou ela. Poxa, que bacana, hein, cara? Que bacana. Extremamente surrada aqui os graus, porque ele rolava mesmo com ela, né? Foi bem para trás, Yuri, porque senão a gente dá reflexo. Mais para trás aí. Aí entendi. Dá para ver bem. Então, aí, ó. A lendária faixa vermelha do grande mestre. E, inclusive, né, tanto o mestre Hélio, o Carlos mesmo, acho que o Pedro Metelli também, né? Eles não gostavam muito de usar a faixa vermelha, né? Guardavam poucas especiais, né? Vamos dizer assim, né? Eu acho que começou mais na parte dos anos 90, com o protesto, né? É, até nos anos 90, Sandro, o que eu me lembro é assim, que o meu pai chegou, eu cheguei a vê-lo várias vezes com a faixa azul. Aí eu questionei, né? Falei, pai, por que o senhor está com a faixa azul? Ele falou, olha, porque em protesto, eu, Hélio, estamos usando a faixa azul em protesto às academias que dão a faixa indiscriminadamente. Então, o sujeito entra sem saber nada de Jiu-Jitsu em janeiro, em dezembro ele é faixa preta. Então, o cara em dois, três, quatro, cinco meses já ganhava uma faixa. Então, ele falou, olha, como estão dando de presente as faixas, sem técnica nenhuma, sem apuração, sem treino, sem teste, sem nada, sem luta. Então, nós vamos ficar um bom tempo usando. E, realmente, eu não lembro até quando, acho que pelo menos uns dez anos, nós ficaram um bom tempo com a faixa azul. Muito tempo depois que o meu pai usava a vermelha de novo. Inclusive, na academia também, né, Pedrinho? Ele não deixava usar a faixa colorida, né? Se ele chegasse lá com alguma faixa... Agora... Pedro, sabe o que eu queria perguntar? Oi? Enquanto a faixa ainda, eu penso que isso também tem um certo reflexo do fato de meu pai ter chegado apenas à faixa azul. Apenas, entre aspas, né? Porque muita academia fala... Mesmo que a pessoa com deficiência em algum tipo de técnica, né, já vai passando progressivamente. Meu avô, né, era completo, tinha que saber de estrangular, pegar nas costas, chave de braço. É, uma coisa que eu queria complementar, Sandro, é o seguinte, é... Você sabe que, eventualmente, iam alunos de outras academias lá na academia do meu pai, né? Somente à noite, na semana. E eu lembro que uma vez foi... Eu não lembro o que academia que era, acho que foram uns três alunos que foram lá, né, treinar. Acho que um era... Se eu não me engano, acho que era um azul, marrom e preto, se eu não me engano. Aí o meu pai me pôs para estar com um cara mais um pouquinho mais alto, um pouquinho mais forte do que eu, porque eu tenho uns setenta. E aí o meu pai falou, treina com ele. Eu era branca, para azul já quase, mas ainda era branca. Não, já era azul e o cara era preto. Aí eu fui, começamos em pé e tal, aí ele... Acho que conseguiu passar a rasteira, eu caí. Aí eu peguei, consegui pôr na minha guarda, dentro da guarda, e peguei e pus a mão para dar o estrangulamento, né? Aí o meu pai falou, cara, se ele pegar o estrangulamento, você já era, né? O cara fez assim, ah, vai, não é nada não, né? Porque o filho aí, faixa azul. Aí eu pôs uma mão, aí fui na mão, aí pôs a outra, peguei, aí bateu, né? Meu pai falou, eu avisei, eu avisei que ele ia fazer você bater. Aí o cara ficou meio humilhado, né? Uma faixa azul ganhando um preto. Aí eu também nunca mais vi esse cara lá, né? Foi só essa vez. Agora também, né? Faixa azul do Pedro Emeteri, ainda mais filho dele, ele não podia esperar coisa diferente, né? É, cinco, seis anos para ganhar uma faixa. É, então ele era bem, bem rigoroso com faixa. Ele, ele não ligava, na verdade, eles não ligavam muito para a faixa, né? O Pedrinho e o Yuri, eles têm gravações aí entre conversas do L e do Pedro, justamente falando disso. Eles fizeram esse negócio de faixa devido à projeção do jiu-jitsu esportivo. Então foi aí que foi colocada a faixa branca, azul, roxa, marrom e preta, né? Mas todo mundo sabe que na antiga academia era branca, azul e azul escura. Branca praticante. Azul para quem fizesse o curso para professor, que era uma coisa para poucos, né? E o azul escuro que usava o Carlos e o L. Então foi assim por muito tempo. Mas para dar projeção ao jiu-jitsu, para que ele virasse um esporte, foi criada essas faixas. Mas no Pedro, ele era muito rigoroso para dar faixa. Ele não dava faixa muito fácil, não. Você tinha que lutar. Inclusive, vinha outros alunos de outras academias fazer aula lá, então ele botava para a lutada, ele pegava e falava assim, faz com esse meu aluno aqui que tem 5 anos de jiu-jitsu. Faz com esse outro meu aluno aqui que tem 10. Mas não tinha faixa. O importante não era a faixa, né? Era o que você fazia, né? E uma coisa que pouquíssima gente ainda sabe também é que sobre o protesto da faixa azul já nos anos 90, é que teve aquele evento em 91 que oficializou os graus e a faixa vermelha e tudo mais. ainda ali naquele comecinho o Hélio Gracie não estava satisfeito com... Digamos que para ele ainda tinha faixa vermelha em excesso. Então o protesto não foi só de faixa preta, até faixa vermelha tinha alguns ali que ele não estava concordando. Mas o Pedro Ementério ele falava olha, tal pessoa já está com essa faixa mas não é que nem você Ementério, entendeu? Ele considerava o meu avô o ponto que tinha de melhor, sabe? É elite, né? Era elite. Agora o Yuri você como neto e aí um pesquisador que dá para ver eu já sabia que a gente quer me dizer e pelo teu conhecimento já dá para ver que você tem estudado bastante, né? O que você gostaria de salientar do seu avô que você ao longo desse estudo todo viu, né? Eu acho que foi descentralizado a posição dele do significado dele em relação ao jiu-jitsu e daquele núcleo duro da Academia Grace dos anos 50 Hoje tem um significado tem uma certa lembrança mas ainda assim é muito diferente do que ele significava ali no auge da Academia Grace Existia realmente essa consciência de que ele era sucessor do Eli Grace existia essa coisa na mídia o Eli Grace era o braço direito dele e com o passar do tempo foi virando só mais um frequentador bom da Academia Grace entendeu? Teve algumas coisas que eu acho que ajudaram nisso que é o fato de por exemplo ele não estava ali no Rio de Janeiro depois de 1956 então tornava a coisa um pouco mais difícil para um desafio imediato que tivesse alguém que bateu na academia então ele foi ficando um pouco fora do núcleo duro ali do que estava acontecendo na meca do jiu-jitsu mas eu acho que ainda mais vendo os jornais realmente o Eli Grace tinha essa coisa de Carlson Grace e Pedro Metério eu acho que é isso e tem gravação dos dois do Carlos e do Eli falando e Metério você foi nosso melhor aluno entendo e você eu entendi o que você quis dizer porque o que acontece ao longo das décadas nas últimas vamos dizer os grandes nomes citados como o núcleo duro como você cita da academia Grace hoje eles falam muito do João Alberto Barreto também é citado o Armando o Bridget é citado Flávio Bereng e o seu avô menos citado o que na verdade teria que ser o primeiro nome a aparecer acho que é esse sentido que você fala sim porque por exemplo ele começou a treinar com o Carlos Grace em 1943 se a gente for pegar assim cronologia o Carlson tinha 10 anos então até mesmo por uma questão de idade ele vem antes entendeu o João Alberto Barreto o Flávio Bereng é tudo começou em 15 anos depois é outra geração sim não tá bem claro isso eu concordo também tá é pra mim não tem o que dizer é Oswaldo só complementando duas coisas é uma que o Yuri falou do Hélio né que foi o melhor aluno do meu pai o melhor aluno do Hélio Grace uma vez meu pai mostrou uma revista muitos anos antes dele falecer é uma revista que o Hélio relatava que teve cerca de 20 mil alunos contando desde parentes amigos todo mundo e desses 20 mil alunos o melhor aluno no topo ele disse que foi o meu pai né ele relatava nessa revista que o primeiro aluno dos 20 mil era o meu pai em técnica em evolução em tudo né e eu queria comentar um caso também uma vez na academia foi um aluno de outra academia treinar lá com a gente e aí tava um pessoal lá não lembro exatamente quem mas tem alguns alunos do meu pai presentes e esse cara foi querer mostrar que era técnica era bom aí meu pai falou vamos fazer uma brincadeira o cara vamos meu pai tava com a faixa se não me engano acho que ele tava com a preta nesse dia aí meu pai pôs as duas mãos na faixa né deitou falou olha se você me atravessar a guarda não precisa nem montar se você passar a minha guarda eu te dou uma faixa preta agora aí o cara horrível né vou ganhar uma faixa preta no molho aí ele foi mas o cara era grande forte eu não lembro o nome dele em academia mas ele disse que era um cara grandão e parrudão fortão aí ele foi mas o cara tentando passar e o meu pai olhando assim pra cima dando risada e o cara chorando pra passar tipo por que que eu não passo por que que eu não consigo né e o cara se humilhando chorando aí no fim o meu pai não passou não ganhou a faixa preta e o cara chorando lá por que que eu não passo alguém bem mais de idade do que eu né há muito tempo atrás ele comentou comigo não sei se ele vai lembrar mas ele chegou aí pra casa do Hélio Gracie dormiu lá eu não sei se ele lembra disso ele pode contar alguma coisa disso sim teve você contou pra mim é foi teve uma época cheio de beliche é não acho que eu tinha uns 20 20 e poucos anos eu sei que eu fui com meu pai lá pro Rio e nessa época o Hélio morava num apartamento no Botafogo e era não sei se era um andar inteiro mas era um apartamento bem amplo e tal tinha várias salas quase e a maioria dos filhos homens dele moravam lá né os filhos todos do Hélio acho que tinha o Rix o Rony eu sei que tinham vários não lembro exatamente quantos e quais eram e uma curiosidade sabe o que eles faziam quando a gente ia descer no elevador era um elevador meio pequeno de bandeira acho que havia umas 8, 10 pessoas entrava todo aquele bando de todos os filhos dele e um engraçadinho deles não sei o que fazia quando fechava a porta desligava a luz do elevador tinha um botãozinho que se desligava a luz interna cara eu não sei se era 4 acho que era 7 mandato que eles moravam aí a gente ia descendo e era tapa dedo no olho e pontapé e soco e você saia todo a brincadeira deles que eles faziam e realmente era uma coisa muito engraçada eu lembro que você contou isso aí Sandro deixa eu aproveitar o gancho aqui você vai conhecer o Carlos também nessa época eu cheguei a conhecer o Carlos a segunda esposa dele a dona a esposa a dona Margarida eu achava o Carlos assim quem via no primeiro contato parecia ser uma pessoa calma até tímido até simples o Hélio no caso não passavam uma coisa superior nem nada eram pessoas normais até então eles se davam muito com meu pai e riam muito brincavam muito então era uma coisa muito bacana uma irmandade você vê o Yuri falando do Pedro Metério a gente não tem muita coisa dele mas vai ter agora no seu canal isso é muito bacana é uma honra voltando nas histórias lá do Pedro voltando nisso que todo mundo hoje vem falando da defesa pessoal que é muito importante o Pedrinho pode falar melhor que eu eu lembro vagamente de uma vez que o Pedro estava chegando na academia tinha um elevador e uns rapazes uns garotos uma coisa assim uns rapazes foram assaltar ele e ele acabou imobilizando pegando todo mundo ali você lembra disso daí Pedro? Pedrinho não dessa história eu não lembro não mas eu li em jornal disso se for a mesma história que tinha ali região do centro de São Paulo complicado em termos de violência e me parece que foi um bando de criancinha marginal que chegou nele e está lá na matéria acho que ele já tinha mais de 70 e poucos anos que ele deu uma surra neles e conseguiu safar isso ele já era de idade avançada e deu conta dessa não era um garoto pegaram ele bem na entrada da academia e aí no jornal conta que ele pegou e envelopou todos ali envelopou é boa essa gravação que a gente está fazendo hoje vai aqui para o especial do Pedro Emetério episódio 4 e foi um prazer falar com vocês o canal aí agradece eu agradeço a comunidade do Jiu Jitsu agradece entendeu esses dois esses três vídeos aí que já estão no ar vão cheios de comentários poxa que bacana que você está trazendo à tona esse nome tão precioso espero que mais esse vídeo contribua também quero deixar o canal aberto para vocês futuramente quiserem falar trazer mais mais histórias estamos aqui obrigado pelo espaço eu agradeço Sandro muito louvável o que você está fazendo aí realmente o nome do meu pai tem que ser colocado realmente entre os maiores e ser conhecido reconhecido e lembrado para não ser esquecido realmente por tudo que ele fez de bom para o Jiu Jitsu para a luta e para todo mundo que teve contato e treinou com ele Sandro poxa vida eu agradecer a você é uma honra estar falando com o Pedrinho com o Yuri não tem nem o que falar e você também eu acho que está sendo uma das primeiras matérias como eu venho falando sempre com o Yuri é uma das primeiras matérias está sendo no seu canal sucesso para você acompanhe você eu vejo que você é um rapaz lindo e boa faz um trabalho maravilhoso de sucesso junto com o Fábio então é uma honra estar tendo essa matéria do Pedro Metério em seu canal espero que a gente faça sucesso muito bom parabéns e obrigado é isso aí eu queria falar o seguinte para aqueles que assistirem essas matérias e falarem poxa não perguntou isso não perguntou aquilo veja lá é legal que fique alguma coisa para depois para eles poderem voltar perguntar né se a gente for perguntar tudo vai ficar aqui 5, 6 horas vai ficar a semana a verdade é essa para suprir a vontade de todos então assim isso é um começo vamos dizer que esse é um começo o canal está aí está aberto o Yuri o Pedrinho o Luciano todos os os ex-alunos aí quiserem falar o canal está aberto a gente vai falando mas é legal a gente colocando aos poucos deixar um pouquinho de água na boca aí do pessoal também para os próximos episódios e tudo mais essas lutas dele seria também um vídeo que nem praticamente não falando das lutas então aí ó tá aí bacana a gente pode se você tiver a listagem das lutas a gente pode fazer um vídeo só falando sobre as lutas quem sabe já pode ser o próximo não é Luciano? com certeza com certeza material é o que não falta aí com o Yuri né Yuri? então tá pessoal é isso aí obrigado hein obrigado Sandro amém amém Transcrição e Legendas Pedro Negri